Os filhotes estão aqui? Nós vamos entrar? Não, 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 deixa comigo. Tem 100 dias e eu prefiro que você não entre. Sério? Quero ver por que eu tenho que ter receio de um cara de 100 dias, cara. 100 dias. Então esse é o famoso Presa Canário, o cachorro de luta espanhol, originário das Ilhas Canárias. Ele participava antigamente das lutas chamadas de Pechadas, cão contra cão. Um bicho de personalidade. E é justamente hoje no Guia de Raças que nós vamos falar dessa raça específica, o Presa Canário. E tirar, enfim, desmitificar um pouco essa raça. Porque eu estou num canil sensacional, o cara que trouxe essa raça para o Brasil. Bem-vindos a mais um Guia de Raças, dessa vez com essa fera aí, o Presa Canário. Esse é o Haru. E esse é o Eduardo. Parabéns, Richard. Haru, não é isso? Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, tudo bem. Bom, você aqui é o cara que tem uma representatividade nessa raça gigantesca. O teu canil, Caniclube Kennel, que não só cria o Presa Canário, mas cria a minha paixão atual. Minha paixão atual chama-se Canicorso. Eu vou te perguntar primeiro um pouco da história desse cachorro, né? Ele realmente, eu não falei bobagem, ele participava dessas pechadas, dessas lutas. E eu li que essas lutas, incrível, né? Outros tempos, né? Enfim, essas lutas, assim, o cara botava cachorro contra cachorro e quem ganhasse ainda chamava o outro para tomar um café em casa e ganhava um boi do outro. Não tinha dinheiro ainda, né? Não tinha, é. Aí era o boi e era a moeda. Exato. O boi era a moeda. A moeda era o gado. Como começou essa história dessa raça? Ela foi introduzida pelos, vamos dizer, pelos colonizadores desse arquipélago? Ou ela já tinha uma história local? Como é que funciona isso? Então, a história da formação do preza Canário é lá no tempo pré-histórico, né? Na verdade. Então, tinha um cachorro já local das Ilhas Canárias, mais ou menos com o perfil do dingo australiano. Tá. E que esse cão era o cão dos aborígenes na época e que espalhado por todo o arquipélago. E mais precisamente no arquipélago de Fuerteventura, Fuerteventura, como eles chamam, né? Já tinha um cão de tipo pastor, de uma senolidade bem forte e incorruptível, insubornável, que era o marroreiro, que a gente chama de majoreiro. Iniciaram as mestiçagens e uma eventual cruza desse cão dos aborígenes com esses cães do arquipélago de Fuerteventura, originou um cão do tipo preza, que daí posteriormente com a colonização espanhola, eles traziam os cães dele, iniciou-se a mestiçagem mais a fundo, aí começou a desenvolver esse cão com o peito mais avantajado, que na época ainda não tinha esse conceito de raça. O conceito de raça é mais atual, é cento e poucos anos que tem isso. E aí começaram a surgir esses cães do tipo preza. Tá, hoje a raça tá bem definida já, né? Vamos trazer o Haru aqui pra perto? Vem, chega mais. Bom, a gente vai começar com essa história do Haru, né? Porque ele é um espécime dessa raça que tem toda uma história especial e que vai definir muito do que a gente, do nosso teor da nossa conversa. É o raio-x da nossa conversa. Naturalmente, é uma raça que tem uma personalidade, é um cachorro forte, tem uma têmpera, né? Que foi forjada aí, até com os objetivos, né? Que era defesa de casa, defesa de rebanho, defesa, né? Aquela coisa, né? E também na luta. Então ele tem uma têmpera, né? A gente tem que começar a partir daí. Eu queria que primeiro a gente começasse contando a história do Haru pra gente situar onde nós estamos. Tá certo. Então, o Haru foi um cão, nascido aqui no Cane Club mesmo, é um cão que desde o seu princípio, desde o seu nascimento, ele já demonstrava que ele tinha uma sinolidade forte. Então, daí o Haru, ele foi vendido pro centro-oeste do Brasil e eu deixei bem claro que era um cão de caráter forte, porém ele foi conduzido de uma forma equivocada. Então o cachorro começou a dominar o circuito, começou a dominar. Ele, até então, no princípio, ele vivia com os cães, um pastor, um pastor pequeno, enfim. E a partir do momento ele começou a dominar todo mundo, não só os cães, mas também os donos da casa. Eu costumo dizer nos meus vídeos que ele ficou tão folgado que ele acabou mordendo o tutor. Então eu até cito, gostaria de aproveitar até mesmo, eu até cito no meu canal a história do Haru, que é uma história bem emocionante e que também serve pra mostrar pra todo mundo que o presa canário não é um cão pra qualquer um, né? É um cachorro que precisa ter pulso forte, pulso firme. Quer dizer, não é um cachorro de primeira... Já responde as perguntas tradicionais que eu faço, não é um cachorro, um cachorro pra um primeiro tutor. Ah, primeiro cachorro de uma pessoa. Ai, que cachorro... Ai, que lindo esse bicho tigrado, que personalidade, que força, que músculo. Eu quero um cachorro desse, nunca tive cachorro. Não é uma pessoa que se indica. Não é um indicado. Não é um indicado. Queria fazer uma observação, já que falamos em criadores responsáveis, enquanto ele tá buscando outro cão. Essa questão do nosso apoio aos criadores que têm esse perfil, que realmente são criadores. Tão preocupados com o melhoramento genético, sempre na saúde dos animais. São os caras que têm esse olhar de separar... Bom, deixa eu falar, a estrutura dos caras aqui eu não conheço parecida, de falar a verdade. Os caras aqui têm todo o sistema informatizado, nos próprios... Tem três grandes unidades, blocos, onde você tem os canis, a parte do solário, onde você tem a parte onde eles podem ficar guardados, ou no solário. Tem muito espaço. Você tem... Aqui até os caras fizeram som ambiente para relaxar e deixar todo mundo... Zen. Muito sensacional. É prazeroso a gente poder ver essa questão. Inclusive, o cara tem ali... Você consegue mostrar ali? Um biodigestor o cara tem? Senhores, esse é o futuro. Você, criador... Que é criador. Não tô falando você que é cachorreiro, que reproduz um monte de cachorro para vender e ganhar dinheiro em caixinhas. Você... Olha a área do cara. Na descrição do vídeo tem algo que você precisa, você criador, precisa ter, que é um biodigestor. Tá? E tá no Brasil tecnologia israelense e assim, na boa, quem sabe, quem investe, sabe o quanto é importante. Porque onde vai o cocô? Pois é. Onde vai o cocô? O nosso consumo de ração era quase perto de uma tonelada. Não. Imagina o que que não gera de matéria orgânica. Não, o que gera de matéria orgânica. Então, dá uma olhada na descrição do vídeo e tem um link que vai te levar a terra a um biogás. E aí você vai entender que no Brasil hoje já tem biodigestor. Bem fácil. Você monta em uma hora, você mesmo, inclusive, pra você ter ideia. Que de um lado sai, desculpa terminar, gás que você usa pro seu aquecimento. É o gás metano que a gente usa no aquecimento da água. Pode cozinhar, pode usar no aquecimento, enfim. E do outro lado sai fertilizante com índice de NPK excelente. Ele disse que essa grama aqui, ele recuperou usando justamente esses fluidos, né? Que saem aqui do resultado dessas bactérias, né? A cor desses, eles são todos... Eles têm o quê? Qualquer... Tem uma cor oficial? Fulvo, tigrado? Qual que é a cor do... O padrão da cor... Essa cor é o tigrado, né? Que eles chamam na Espanha. E também tem outras tonalidades do Leonardo, que eles falam. Que é o fulvo. É o fulvo claro, fulvo escuro. Então, tá. São basicamente... Esse é o padrão? Isso. Basicamente são os tigrados. E agora, Richard, recentemente, a Real Sociedade Canina da Espanha acabou também aceitando a coloração preta. Ah, preto também? Agora, recente. Isso é bem recente. A raça foi constituída com o nome de Presa Canário. O que aconteceu? Em 1970, ela foi recuperada. É uma raça que vinha num processo já meio que de extinção. Ela foi recuperada em 1970. Em 82, criou-se o Clube Espanhol de Presa Canário. Em 89, o Clube Espanhol conseguiu que a Real Sociedade Canina da Espanha aceitasse a raça como padrão rássico mesmo. E foi aí que iniciou a jornada. A partir da Real Sociedade, eles conseguiram a aprovação pela FCI, um padrão ainda provisório em 2001. Quando a FCI aceitou a raça como um padrão oficial, ela teve algumas imposições. Beleza, a gente aceita eles como raça, porém, vamos mudar o nome. O nome vai se chamar, ao invés de Presa Canário, vai ser Dogo Canário. Por quê? Porque o Presa Canário tem uma conotação de agressividade, de violência. E também vamos fazer algumas adequações com relação ao volume do branco no cão e algumas adequações de peso e tamanho também. Aí começou toda uma desavença. Por quê? Porque os tradicionais, as pessoas que olhavam assim e falavam assim, pô, mas o meu vô cria essa raça com a cabeça branca. E como é que é que agora uma entidade vai chegar e vai dizer... Chega agora e fala como é que vai ser. Vai dizer o que eu quero. Então, houve uma separação. A raça teve essa separação, onde em 2003, ela foi aceita pelo UKC dos Estados Unidos, que é uma entidade paralela, não é tão forte quanto a FCI, mas que adotou o padrão com o nome Presa Canário. Aí acabou de separar. As peteadas, inclusive, eu vou tocar nesse assunto, elas delinearam essa característica. Não é característica, na verdade, é coxectomia, né? Que é o corte das orelhas. Em Portugal e Brasil não é permitido cortar. Esse é um cachorro importado, imagina. Então, ele veio com a característica que é de lá. Que eles cortavam, porque assim, como é um cachorro de batalha, você não quer uma orelha arrancada, que sangra muito e tal. Então, eles diminuíam esse corte das orelhas, que no Brasil não é permitido. Mas esse cachorro tem esse indivíduo por conta que ele foi importado. E lá é permitido, então... Deixa eu citar uma ressalva aqui. Na Espanha não é mais permitido. Ah, não? Também não. Também já não está. É como no Brasil, né? Não é uma lei, né? É uma resolução. E também eles não estão mais cortando. Porém, esse cão já é um animal um pouco mais velho. E quando eu importei da Gran Canária, era permitido ainda na eventualidade. E assim ele está. Como é que ele vê a família? Ele é um cara de um dono só? Ele é da família? É um cão familiar. Ele aceita os donos perfeitamente. Porém, entra naquilo que eu já te disse lá no princípio, né? É um cão que precisa ser doutrinado. Precisa ser treinado. Pra quê? Pra que ele seja socializado, tenha uma socialização bacana, pra que você consiga fazer... A gente aqui no Canil, fazemos rigorosamente o processo de sensibilização do cão, habituação do cão. Ou seja, o Haru é uma exceção. Dos que a gente cria, o Haru é uma total... E você já sabia disso? E eu já sabia. Meio que previ, né? Só que eu não consegui conter o ímpeto da pessoa que estava adquirindo o cão. Então, é um cão familiar, não tem problema algum. Mas, por exemplo, eu sou um cara que tem pulso forte. Eu tenho cachorros de guarda. A maioria, a grande parte dos meus cachorros são de guarda ou são sem raça definida. Eu vou lá e ensino. Eu só tenho filhos grandes agora. Mas se eu tivesse um bebê, eu posso ir para o banheiro e deixar meu bebê com meu cachorro? Não haverá problema. Desde que ele seja um cão, né? Que foi socializado. Agora, se você pegar, por exemplo, um cão que já tem os próprios vícios ali e querer introduzir uma criança, eu não indico. E você, na conversa preliminar que nós tivemos, disse que ia me provar isso através dos seus filhotes. Você está com uma ninhada aí de 100 dias. Eu tenho, tenho. A gente pode conhecer? Vamos. Vamos lá. Então, vamos conhecer essa... Diz que vai ter uma surpresa já na ninhada com 100 dias. 100 dias são 3 meses, né? É. Vamos lá. Os filhotes estão aqui? Nós vamos entrar? Não, não, não. Deixa comigo. O quê? São filhotes? São filhotinhos. É aproximadamente 100 dias. São esses caras? Esses caras aí. Esses caras têm 100 dias? Têm 100 dias e eu prefiro que você não entre. Sério? Você vai fazer o quê? Você vai trazer eles? Eu vou brincar com eles um pouquinho aqui. Aqui? Aham. Isso aqui vai estar fechado? Vai estar fechado. Então, meu câmera também não vai com você, é isso? Não. Não. Quero ver por que eu tenho que ter receio de um cara de 100 dias, cara. 100 dias. Então, eu vou fazer o que eu tenho que ter receio de um cara de 100 dias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Short hair. Fechou. É isso mesmo? Hoje, um presa canário em que faixa de preço que é um cachorro aceitável, assim? Então, isso aí, Richard, é a pergunta que eu mais recebo nas minhas mídias sociais e é um tema um pouco polêmico. Cada cão tem o seu valor, né? E isso não estou falando de preço, estou falando de valor. Tá. Esses cãezinhos especificamente... Por causa da linhagem? Exatamente. Tá. Esses cãezinhos especificamente, os pais dele, eu e minha esposa, fomos direto nas Ilhas Canárias e escolhemos a dedo. Tá. Foi um processo de seleção que durou aproximadamente cinco anos para a gente chegar nessa linha de sangue. Então, esses cãezinhos especificamente não estão à venda. Se tivessem, estariam na base de 10 mil reais. Entendi. Tá. Entendi. Os pais têm controle de displasia, a questão também das nossas garantias, propriamente dita, se o cachorro é vendido para a reprodução, não é de filhote que a gente vai definir isso, né? Então, lá na frente, se ele comprou para a reprodução e esse cachorro tem alguma falta que o impeça a estar reproduzindo, as minhas garantias são plenas. Não, o Haru, por exemplo, você pegou de volta. Exato. Bom, eu queria te agradecer pelo carinho, pelo teu tempo. Muito legal estar aqui. Eu queria muito ter gravado com essa raça. Estou muito feliz pela oportunidade. Na descrição do vídeo, você vai encontrar todos os contatos que você necessita para chegar até a criação aqui do Eduardo. Isso. E era isso, cara. Espero que vocês tenham gostado. Eu queria aproveitar, Richard, desculpa te cortar, mas até para enfatizar que para quem tem interesse em estar sabendo um pouquinho mais da história do Haru, eu tenho o meu canal no YouTube também. Também está lá. Vamos deixar na descrição do vídeo também. E lá eu conto. Cara, essa história está bombástica. Já lançamos o primeiro capítulo. Agora estamos lançando o segundo. Eu só estava esperando a sua visita para poder lançar. E, cara, terão aí uns cinco, seis capítulos de uma história, como eu te disse, uma história traumática que a gente está revertendo, uma história cheia de alegria e cheia de conquistas. Irmão, muito obrigado. Eu que agradeço a sua presença. Imagina, imagina. Em nome da minha família. Vai lá, vai lá saber um pouco mais de Presa Canário no canal que está na descrição do vídeo. Cane Club Canel. Cane Club Canel. Deixa o seu like agora, porque eu acho que a gente mereceu essa história. Deixa o seu like, compartilha. Outra coisa, nós estamos aqui com um curso lá no IOP, Instituto Onça Pintada. Depois de muitos pedidos, finalmente a gente vai fazer um curso. A Ana, o Leandro e eu. Você vai ter três dias para ficar com a gente lá no Instituto Onça Pintada em Mineiro de Goiás. Também está na descrição do vídeo. E a última coisa que você faz parte também, faz parte de um grupo de responsabilidade, onde a gente quer colocar o criador direto em contato com o tutor. E para isso foi criado um aplicativo que é o Mais Pet, que você hoje já faz parte. E que você lá pode selecionar os melhores criadores do país de diferentes raças. Cara, estou impressionado com a estrutura que esse cara montou aqui. Que orgulho, cara. Parabéns. É isso aí. Toca-lhe pau, Marquito. Tamo junto. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto